Tá piscando aí, galera? Aê, tá piscando, véi! Valeu aí, galera! Aê, Chirvião, parabéns, véi! Saúde e paz pra você aí! Valeu! Aê, moeirada, tá piscando, véi! Tá piscando, véi! Tá piscando, véi! Fazendo make-off aqui pra galera do Omega Club, e aí, ó! Ah, tá piscando, véi! E aí, galera? Estamos aqui em Olímpia, no interior de São Paulo. Tô aqui com o pessoal do Omega Club aqui de São José do Rio Preto. E eu vou fazer um videozinho tabajares aqui pra prestigiar a galera, valeu? Vamos ali fazer, ó! Um 360! Agora eu vou falar pra vocês, só tem homem feio, véi! Puta que pariu! Ninguém merece, véi! Não vou falar das esposas, porque não apoio com os homens. É forte aqui, cara! Não sei se... É, é, é! Bombadinho! Bora! É bora tomar? Já tomou? Opa! Não sei o quê! Nunca, né? Bomba nunca! Vou fazer uma grana... Vou fazer aqui um tour nos carros, cara! Tem bastante carro legal aqui! Vamos lá mostrar pra vocês aqui! Vou fazer uma breve aqui pra vocês! Tem duas Omega Supremas aqui, que são de outra cidade! Elas são de Viradouro aí, uma cidade vizinha aí! Aqui a gente tem uma Suprema 93 do Daniel, tá? Seis cilindros, 3.0, completinha, automática, com teto solar! Não, não, não é automática não, galera! Desculpa, ela é mecânica, tá? Rodinha BBS! Show de bola! Adoro Suprema, cara! Curta aí comigo! Agora aqui a gente tem a irmãzinha mais fraca, né? Mas é de uma mina, cara! Ela nem tá aí, né? Não sei se ela tá aí! Aqui a gente tem uma Suprema roxa, né? O pessoal chama que ela é azul, mas pra mim essa cor é roxa! É uma GLS 94, seis cilindros, 95! Essa é bem rara, hein, cara! A GLS com tetos 4.1! Essa é top demais! A placa aí de Goiânia, mas a menina aí é da cidade da galera aí! Da Iara! Ela também é de Viradouro aqui no interior de São Paulo! Ela é presidente do clube lá? Espetacular, Iara! Você tá de parabéns! Você tem um carro muito raro e muito lindo! Muito legal! GLS seis cilindros, cara! Com teto! É linda pra caralho a Suprema! Eu teria uma fácil! Parabéns, Iara! Bom, agora a gente vai aqui pro ômega 2.093! Esse carro é do Igor! Aqui e daqui pra lá, todos esses carros aqui, é de São José do Rio Preto! Todo o pessoal aí do ômega clube São José! Abraço aí pra galera de São José do Rio Preto! Cidade maravilhosa! Adorei a cidade! Fiquei encantado! Muito bonita a cidade! Aliás, seus viados! Vocês precisam fazer mais vídeo mostrando a cidade, cara! A cidade é linda! Muito bacana! Esse aqui é um ômega 2.0 GLS! Esse carro é do Igor! Esse carro é 93! Particularmente, eu acho essa cor maravilhosa! Ele aqui, claro, né? Tá com alguns itens aí do CD, né? Aerofólio aí, lanterna escurecida e Powertec Aero 15! Muito bonita essa cor! Vamos lá! Vamos pro próximo carro aqui! Esse aqui é um CD 97 do Valdinei! Esse carro é 97, mas tá com as rodas do CD 98! Com a cor muito bonita! Aí com os selinhos originais aí! Muito show de bola o carro! Placa aí, galera de São José é apaixonada aqui, hein? Achei que vai fazer pau a pau, hein, Rafael? O pessoal aqui é apaixonado por ômega, viu, véi? Fazer uma carreata aqui e descer com esse pessoal aí pra Porto Alegre aí! Vamos lá! É, não veio todo mundo! Ele tá falando aqui que não veio todo mundo, né? Esse aqui é o do... Esse é o do Alex! Esse é o do Alex Hatch! Tá aqui com rodas... Aro 17... 215, 45, 17... TSW, lindas rodas! Ômegão CD, cinza escuro, com teto, bem legal! Tá piscando, man! Tá piscando, man! Produções Tabajares, aqui em alta! O carro aí com a placa de Nova Granada aí, mas aí é o pessoal do Ômega Clube de São José do Rio Preto. Lindo carro! Levemente rebaixado, show de bola! Curtam aí, galera! Bastidor dos bastidores! Dos bastidores! Dos bastidores! Tem simuleta! Luz do flash, já aparecendo jupando! Pois é, é! É! Tá aparecendo aqui quantos travesti precisa pra trocar uma lâmpada! É um pra trocar e vinte pra aplaudir! É isso aqui que vocês estão vendo! Pinte na escada pra olhar pra cima! É, pá! Uh! Maravilhosa! Vamos lá! Vamos lá! Rebola de novo, Fabiano! O S&S original, que é bem raro você achar hoje! Aqui as esponsas, todas aqui reunidas! Bem legal! Até que não tá tão quente hoje, a cidade tá bem bacana! Aqui mais uma aqui, a placa de São José do Rio Preto, ó! Membro oficiado desde 2010! Aqui é membro do clube desde 2010, um dos fundadores aí! É o ômega clube brasileiro! Ó, que legal isso aqui, cara, ó! Tem 2014, 2015! Um selinho! Isso devia ter em todos os carros, cara! Achei legal a ideia! A gente tem aqui um ômega 2.296 do Melk! É engraçado que o povo não gosta de transferir carro, né? Se você olhar as placas da cidade, é cada lugar... Aqui é igual a Piaçu mesmo! Ah, esse cara é de igual a Piaçu! É! Ele é a cidade de lá de Piaçu! Aham! As rodas aqui, aro 18, da marca Nova! Eu, particularmente, gosto muito de... Roda grande pra mim tem que ser fechada! Na Caprice, eu tinha um aro 20 na Caprice, né? E era fechada também! Eu acho interessante, a menos que você tenha uns discos de freio muito grandes, com as pinças enormes, vai valer a pena você ter uma roda grande aberta, né? Toda aberta! É muito legal! Esse aqui tem um design retro, fechada! Eu gostei bastante no ômega, ficou bonito! Show de bola seu carro, viu, Melk? Gostei! Rebaixadinho! E ele, ó, esse cara... Vem aqui, ó, eu vou falar com o presidente aqui... Men, fala uma coisa pra mim... Esse cara já foi a Pzeiro algum dia na vida ou não? A Pzeiro não! Melk, vem cá, velho! Achei! Você já foi a Pzeiro, fala a verdade! A Pzeiro? Já! Ah, ok! Nunca foi! Nunca sonhou em ter um golzinho, três quilo e meio? Pai, bateu os bancos! Não! Porque, ó, pra andar com o banco desse jeito, o cara já foi a Pzeiro um dia, velho! Aqui não, aqui encostam muitos gados aqui, né? Ele já deixa o negócio no sistema bruto, já! Mas a Pzeiro jamais, cara! Você vai, você confirma isso? Você já entendeu? Olha, ele tá dizendo que os bancos deitados não é porque ele foi a Pzeiro, é porque ele pega muita mulher e já deixa no jeito! Não, ele não falou mulher! Ah, ele não falou mulher! Os gados, você sabe o que que é, parceiro, né? Ah, aqui, ó, pra você, aqui, ó! Tadeu, Tadeu! Gado é masculino! Tadeu! Tadeu! Eu não sei, cara, ó, lá na Baís tem outro nome, mas deixa pra lá, né, velho? É, gado, é, tá certo! Mas pode ser boi, né, também, não tem, entendi, entendi! Valeu, velho, seu carro é lindo, adorei as rodas! Ah, valeu, agradecido mesmo! Valeu, meu! Vamos aqui! Vamos aqui num GLS 2.297 aqui, do Rodrigues! Cara, não vi nenhum GLS caracterizado de GLS ainda, viu, velho? Todo mundo querendo ter um CD, né? É bonito, cara, o GLS com o para-choquinho pretinho, é legal! Deixa eu perguntar, quem tem Peugeot pode ficar filmando homem? Peugeot, cara, quem que é dono de Peugeot aqui, ó? Aquele cara tem um Peugeot, cara! Se mate, desgraça! Olha o meu filho do clube! Fundador do clube, velho! Fundador do clube tem um Peugeot 206, velho! Aqui é o povo, o dono aqui, ó! Tá aqui sossegado! Tudo bom, hein? Curtindo a sombrinha! Não, tá tudo certo aqui, dá licença eu vou filmar teu carro! Tudo bom, meu amor? Como é que você chama? Giovana! Giovana! Quantos anos você tem, Giovana? Cinco! Eu tenho uma filha que tem quatro anos, sabia? Sim! É, o nome dela é Duda, só que ela não tá aqui, mais tarde ela vem, falou? Aí vocês brincam, tá bom? Beijo, meu amor! Do Nel, imagina o seu nível do Nel! Aqui, mais um GLS com o teto! Rapaz, todos os GLS do Brasil com o teto estão aqui, né? Brincadeira, velho! Muito legal! Esse carro é seu, né? É bem bonito, sabia? Bem legal, você gosta de passear nele? Legal! Beijo, amore! Mais um pessoal aí! É, cara, mas é legal assumir o GLS original, velho! Bem legal! Esse é o Daniel, né? Aqui um ômega vinho, 93 Daniel! 2.0 também, todo caracterizado de 2.0, somente com as rodas Powertech aí! Show de bola! Engatinho, lanterna fumê, mais o restante, carro muito alinhado, muito liso e da cor do meu carro! Parabéns aí, Daniel! Um ômega GLS 9.6 do Daniel! Lindo, lindo! Ômega preto é foda, né, cara? Lindo, lindo, lindo! E esse tá aqui com mais características do GLS, ó! Retrovisor sem pintura, para-choque também, somente com farol de neblina e as rodas Powertech! Lembra bastante o carro presencial, né, cara? É lindo, o ômega preto é lindo! É meio traumático manter um carro preto, eu sei que eu sofro com o Monza, mas é muito lindo o carro! Parabéns aí, velho! Esse carro aqui... A gente tá onde agora? É o do Alex! Aê! Esse aqui é tu! 5 mil! Esse carro é muito novo! Alex aí foi um dos fundadores do clube! Só que é o mais modificado que tem! Só de todos! Mandoando! Ah, esse que tem motor de Peugeot? Esse é o mais novo! Ah, tá! Motor de Clio! Motor de Clio, 1.0! Tá lá, Alex! Alex, eu não queria falar nada, mas o ômega tá cagado, velho! Tá cagado! Ó teu tamanho! Cadê a panelinha pra limpar? Vai, corre! Não! Votaram a pomba lá de propósito! Então tá, galera! Aqui é um GLS 2.0! Esse carro é a primeira safra dos ômegas aí! Esse carro é do 92 barra 93! GLS, essa cor é maravilhosa! Esse carro tá impecável do Alex, que é um dos fundadores aí do clube aqui de São José do Rio Preto! Rodinha Powertech era o 17! Carro impecável! Lindo! Lindo, lindo, lindo! É, eu vou fazer um take dos interiores depois aí! Lindo o carro! O dono é um pouco gay, olha lá a cara do dono! Olha o tamanho! Olha o tamanho! Olha o tamanho! Olha o tamanho! Ele é tipo o Marcio Morales, tá ligado? É, tipo o Marcio Morales! É tipo você ali, velho! Vai dar treta! Ei, Marcião! Seu parça aí, olha! Tira a fotinha na academia com o iPhone! Dando aquela contraída assim, vai dar uma treta maligna. É, dá aquela contraída na musculatura. Show de bola, vamos aqui pro próximo, quem é esse aqui? Aqui a gente tem um 4.196 do Carlos, carro prata, cor do carro do Cuca. Adoro essa cor no Ômega, cara. Nossa, cara, essa cor é linda. Ah, Marcelo, tem que pegar ele só, tem que pegar ele só. Ah, pode tirar o cocôzinho do carro, não, não. Vou, vou, vou. Cadê o Gijo? Gijo, o bastidor é você, full, full aí, full time aí. Aí, ó, vai vendo, serinha, serinha. Marcelo, abaixo pra ser. Mais um Ômega aqui, esse 4.1 completo, teto solar, carro mecânico também. É, tem poucos carros automáticos aqui, os caras tem razão, cara. Tem carro automático na dor de cabeça danada. Tá lindo esse carro, cara. Ó, mas tem uma mancha aqui ainda, ó. 9.6 do Carlos, parabéns, Carlos, um abraço, hein, velho. Show de bola. Aqui a gente tem um cinza 97, 4.1 também. Esse carro tá muito inteiro. Muito inteiro, essa cor é maravilhosa, cara. Adoro essa cor. Selinhos originais de para-brisa aí, galera, se liga aí, ó. Reparem que eles são meio colados tortos, entendeu? Esse é original de fábrica, sensacional. Esse aqui tá com... Esse aqui é de São José do Rio Preto também? É. Tô aqui assim, igual a todo lado. Sim, sim, sim. Como sempre, os quatro cilindros com um complexo de inferioridade. Aí fica... Toma, ele corta. Olha lá, ó. Eu sempre falo, velho. Eu sempre falo. Sensacional. Bom, galera, eu vou fazer aqui, deixei por último, né, o Ômega CD 93 3.0 do Tadeu, que é o atual presidente aí do Ômega Clube aqui de São José do Rio Preto, tá? Esse carro azul, maravilhoso. Esse carro tinha rodas Aro 20, foi devolvido aí pra eles as rodas originais aí, né, BBS. Ficaram maravilhosas. Carro sensacional. Lindo demais. E tá o quatro cilindro se matando ali, velho. Daqui a pouco voa biela. Tá aqui o que eu achei muito legal nesse carro, o interior dele é de couro cinza, né? Combina bem com o carpete, né, que é bem clarinho, né? Mas ele é com o interior preto, né? As primeiras unidades aí do Ômega acabou saindo com painel cinza, são bem raros de você encontrar hoje em dia. Esse é um 4.1 completo com câmbio mecânico. E tá aqui, ó, parabéns e o presidente. A gente tá aqui que você tá dizendo pra gente que tem... São poucos os carros, não vieram todo mundo, não veio todo mundo pra cá, né? Não vieram todo mundo, tem o pessoal aí, o Nelvio, o Ruga, o Rogerinho, o Mark... Mas é legal, eu acho muito bacana a gente que tá por trás, que curte carro antigo, que tá por trás de clube, Sabe a dificuldade que é de manter o pessoal unido, motivado. Vocês estão de parabéns, eu sei a dificuldade que é de estar com tanto carro assim. Principalmente não na cidade deles, galera, eles estão aqui... Quantos quilômetros tem de... São de clube pra carro, 50 quilômetros. 50 quilômetros e tá todo mundo aqui com família, com os filhos. É bem legal. E o pessoal de viradouro também, que é 80 quilômetros. 80 quilômetros, pessoal de viradouro, das duas supremas lá da ponta. E é muito legal. Ah, eu vou filmar a moça aí do GLS 4.1 dela. Bem legal, chegou agora. E aí, vou fazer aqui uma geral do carro aqui. E se tiver algum interior que vocês queiram mostrar aqui, vocês falam que o Faverani... Bota a Favera Quality aí nos vídeos. É Alex, deixa ele aberto aí que eu já venho aí. Deixa eu dar uma geral aqui pra galera. E aí agora o sol timidamente saiu, esquentou pra cacete. Pois é, você vê que eu tô chique, né, velho? Segurança. Aqui tá a dona do carro. Yara, você tá de parabéns, meu amor. Obrigada. Aí a dona do carro aí, linda. Prazer em conhecer. Ah, imagina, que isso. Teci vários elogios aqui pro carro, que é uma GLS 4.1 com teto, é bem rara. Cuida aí que é um brinquedinho bacana. Parabéns. Então aí galera, vou mostrar alguns interiores aí pra vocês. Daqui a pouco eu volto. Colocou luz verde no painel, deixa eu pegar uma pegada por dentro. Deu uma caracterizada de 98. Ô Val, deixa ele dar uma pegada por dentro aí. Ui, dá... Você deixa eu dar uma pegada por dentro aí, Val? Liga a lanterna, hein? Ele quer mostrar os LEDs do painel verde. Ah, tá com LED. Ah, tá com LED. Ah, esse cara. Esse cara aqui é certo também, mano. É a roda que era do teu, né? Ah, tá. Até o display ficou verde, né? Vamos ver se vai pegar na imagem. Bem bacana. Olha, cara. Interior lindo. Esse interior é lindo. Esse carro é 97, né? Mas ele tá com as rodas 98 e ele acabou também colocando LED verde aí, né? Tá bem caracterizado. Ficou bonito pra caramba o painel acesinho verde, cara. Bem bacana. Vamos lá. Mais interior pra ver. Ah, então tá com a chave aqui. É porque ele trancou uma vez. Ah, é? Tá com trauma. Eu já saquei, é. Esse cilindrão aí funcionando. Esse interior eu já filmei dentro. Esse aqui também já. Esse... O interior desse carro já foi no canal do Gijo aí. Vocês já viram, já conhecem esse carro. Ele detalhou muito esse carro por dentro. Vamos aqui. Cara, que coisa linda. Aí ele tá com as madeirinhas aí do CD, né? Toca-fita cirra com os porta-fitas aqui. Ó. Eu vou tirar o chinelo pra entrar dentro do teu carro. Cara, que coisa linda. Painel impecável. Toca-fita cirra. Os porta-fita, cara. Que top, mano. Ó aí, galera, ó. Isso é muito chique. Uma curiosidade pra vocês aí que não é da geração do K7. É... Pra você saber em qual slot tava a fita K7. Ela tem um... Um dispositivo aqui que deixa vermelhinho. Tá vendo, ó. Que celular de celular tocar, velho? Que merda. Ó. O Cuca tocando. Fala, filho, ó. Beleza, men. Diga aí. Então, galera, pra vocês aí que não é da geração do K7, né? Esse aqui era bem bacana e é bem difícil de você ver no ômega. Esses slots de fita K7 tá funcionando, tá? Que quando você coloca a fita aqui, a própria fita empurra esse pedacinho de plástico vermelho aqui. Que tem uma molinha. E aí ele fica acesinho em vermelho aqui, tá vendo, ó. Então, dentro dos slots, você conseguia saber onde é que estavam as suas fitas. Sensacional isso aqui, cara. Tudo funcionando muito legal, cara. Ó. Aí fica aqui a fitinha funcionando. Bem bacana. Nossa, o interior desse carro tá sensacional. Lindo, lindo, lindo. Computador de bordo. Marcando aí 148 mil quilômetros. Alex, você tá de parabéns, cara. O carro tá maravilhoso. Aqui é exemplo de um ômega bem cuidado, cara. Show de bola. Vamos aqui abrir o capozão, vamos lá ver. A casa de máquinas do cara. Já puliu o cocô aí, já? Já puliu o cocô aqui. Aqui, ó. Vocês podem ver que já não tem mais. Vai certinho o vídeo que eu tinha feito. Ah, é? É o patrocinador das coxinhas? Patrocinador das coxinhas. Não, não fecha! Pera aí, não fecha! Não fecha! Bateria de lítio, bateria de Peugeot. Ah, é a bateria do Peugeot, né? Bateria de Mercedes aí. Tá vendo? Bateria de lítio aí, ó. Meu Peugeot salva. Aqui, ó. Aqui é o primo rico do motorzão do Monza SR, aqui, ó. Show de bola. Alex, o carro tá lindo. O interior do carro, sensacional, velho. Show, show, show. O dono é meio viado, mas o carro é legal, cara. Meio porque você não conhece. Se você conhece, você vê que é inteiro. Entre nós, assim, né? Carrão grande, carro bombadão, bateria pequenininha. Por aí vai. Agora tem aquele contraste. A esposa dele é feliz, cara. E isso é preocupante, entendeu? Sei lá. Vizinho é portão, tá bem? Trata bem. Trata bem. Dá dinheiro. Tá valendo documento. Tem Peugeot. Tô falando do outro aqui. Ah, eu gosto de ser assim, Silvio. Não, mas o cara tem namorada, cara. O Peugeotzinho. Eu sou casado. O Peugeot é dela. O Peugeot é da esposa. Safou, hein, velho. Você safou dessa, hein? É lógico, irmão. Com essa zoeira aí, eu vou me despedir de vocês aqui. Diretamente de Olímpia, interior de São Paulo. O pessoal do Omega Clube de São José do Rio Preto tá de parabéns. E tá piscando, man. Já vai.